Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aí pra vocês, canal Velho Chico Cidade de São Francisco, Minas Gerais, chovendo bastante, ó Cidade de São Francisco, tá o pessoal ali arrumando os reboques Tão consertando o reboque, ó Fazendo um barulho aí, não sei se o áudio vai ficar muito bom pra vocês Mas a gente tá mostrando aí, chovendo bastante aqui São Francisco, Minas Gerais, estamos aqui no Porto da Balsa Escorrendo bastante água aí, ó, chuva forte Já tem umas duas horas que tá chovendo aí, mais ou menos Lá na frente tem um busão, tem uma fila grande ali Esperando para fazer essa trevesse aí A balsa tá do lado de lá, ó Tá lá na frente, chovendo forte, viu? Ó como é que tá bonito lá pra cima Tempo bonito assim, chovendo E a gente tá fazendo esse registro aí pra vocês Vou fazer uma trevesse aí, daqui a pouquinho Só esperando a balsa vindo do lado de lá Mais ou menos daqui uns... uma hora, mais ou menos Provavelmente a gente já atravessou Enquanto isso, a gente tá aqui fazendo esse registro aí pra vocês Chovendo forte, ó Bom demais Tá no mês de novembro, choveu pouco Aí no mês de dezembro, quem sabe seja aí com bastante chuva, não é mesmo? O reboque ali tá sendo consertado Pessoal não para não, lá No bairro de chuva forte aí Tá os mecânicos lá na mão de obra Agora que a chuva aumentou mesmo Pra vocês verem como é que tá descendo Enchurrado aí, o barulho da chuva Bom demais, pessoal É isso aí O Canal Velho Chico faz esse registro aí pra vocês Aqui em Cidade de São Francisco, Minas Gerais Bom demais, viu? Que continue assim Que mês de dezembro seja bom de chuva Chovendo forte, viu? Enchurrado aí, descendo aí Ó pra você ver como é que é o porto aqui, ó Vai dar um pouquinho de trabalho pra balsa aí Na hora de encostar Ó Bastante lama E é isso aí Lá na frente tem alguns ônibus Ali a fila que tá bem grande Depois Assim que a balsa fizer esse percurso aí Pode ser que diminui mais A fila aí A balsa já saiu de lá Ela já desgarrou Aí Daqui a pouquinho Ela já tá encostando aqui Lá na frente Tá meio embaçado Mas dá pra vocês verem aí A balsa já desencostou Tá fazendo um barulho bastante ali Eles ligaram o motor Ali provavelmente Não sei se é de solda Mas ligaram o motor ali Tá barulhando muito Tá fazendo um barulho Pode ser que não fica muito bom pra vocês não Mas é isso aí Pra vocês verem como é que tá Bonito Lá na frente Olha como é que tá chovendo Bem nublado Lá pro Rumi Pintop Chovendo também A gente teve notícia aí Mais cedo Chovendo forte lá Pra aqueles rumos ali Os caldeirões Chovendo bonito demais Bom demais Então é isso aí pessoal O canal Velho Chico Faz esse registro pra vocês aí No dia de hoje Chuva demais Bom demais Chovendo E é isso aí Hoje que é dia 6 de dezembro Pessoal Correndo esse registro aí pra vocês Bastante chuva Então é isso aí pessoal A gente vai ficando por aqui Deixando vocês com essas belas imagens aí Um abraço Até outro canal Falou e tchau 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 Tchau